A Record está com tudo! Nesta quinta, da obra de Albert Camus. Vão isolar a cidade de Oran a partir da meia-noite. Estamos isolados do resto do mundo por causa da peste. Não, eu sei o que acontece com as pessoas que levam para o hospital, por favor, não. Esse lugar é o rato. A peste. William Hurt, Raul Júlia, Robert Duval. A peste. Filme inédito do premiado diretor Luiz Coenzo. Super Tela. Nesta quinta, nove e meia da noite. Fala, Betão. Olha só, cara. Passa aqui para a gente pegar o caveiro e o chaminé. Fechado. Está tudo aqui, cara. Já estou colocando uma mochila. Alô, meu. Ué, você estava aí, pai? Tchau. O meu nariz mandou eu. Zorro lutando contra a tirania e fazendo justiça. Por onde passa, o herói mascarado sempre deixa sua marca. Zorro, na versão original dos estúdios Disney. Hoje, oito e quinze da noite. Você está vendo um dos momentos mais brilhantes de quem usa drogas. Drogas, nem morto. Só. A Record está com tudo. Xavier, na mira de Tatiana. Ele estava junto com o pai da Cristiane, o pai do Frederico Saragossa. Por amor e ódio. Hoje, cinco e vinte da tarde, em Série Verdade. Música 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 Obrigado.